E, interessante como Deus faz, hoje eu não queria, assim, eu tava apressada, porque eu queria chegar em casa pra dar tempo, arrumar a casa, lavar roupa, e fazer a janta e a live, né? Você virar nos 30 hoje. Eu ia me virar nos 30, e eu cheguei, eu cheguei no portão principal da igreja, na direção aqui de casa. E, só que eu não, minha cabeça era de vir pra casa, sabe? Pra fazer as coisas. Pra fazer as coisas, mas meu corpo foi, foi indo, foi indo, foi indo, quando eu pensei que não, eu estava dentro da igreja, e Jesus sacramentado tava lá. Eu me pus em adoração, minha gente, não sei nem que hora foi, não entrei na igreja, nem que hora saí. Eu só sei que eu saí outra pessoa. Aí, eu fiquei assim, né? Senhor, eu tô aqui, mas eu ainda tenho casa pra arrumar, roupa pra lavar, comida pra fazer, e a live. Não vai dar tempo não, senhor. E o senhor dizia assim, fica aqui, filha. Fica aqui. E eu, tá bom, senhor, vou ficar. Aí, o diácono veio pra tirar o senhor, né? Aí, eu disse, senhor, agora deixa eu ir. Aí, eu vim pra casa. Aí, quando eu cheguei, aí eu fiz tudo isso. Aí, o marido disse assim, hoje nem vai dar tempo, tô se deitada, né? Depois da janta. Aí, eu disse, não, vai não, porque o senhor me deu a graça de mesmo nas minhas, nas minhas labutas, ter dado tempo, todas as coisas se encaixarem. Sabe como assim, tudo se encaixou? Terminando uma coisa e começando outra. Terminamos de jantar, quando a gente olhou num relógio, faltava cinco pra nove. Mais ou menos isso, não era o marido? E deu tudo certo, né? E deu tudo certo. Tá vendo, minha gente, quanto a gente coloca as coisas na presença de Deus. Eu sei que o meu humano não era estar na igreja, viu? O meu humano era vir pra casa pra fazer logo as minhas coisas, pra gente fazer logo a hora da live, pra gente fazer a live. E tudo certo, mas o senhor me quis na igreja. O senhor me quis em adoração. E é interessante que quando a gente vai rezar, principalmente assim, eu digo por eu mesma. Eu não sei pedir nada pra mim. A primeira coisa que me vem à cabeça são vocês. Me lembrei da irmã que tá precisando de cirurgia, com urgência, que sente muitas dores. Me lembrei das pessoas que pedem pelos seus matrimônios, pelas pessoas que pedem oração, pelos irmãos que se encontram no hospital. Me lembrei da tia de Fernando, que eu acho que ele nem tá aqui hoje. Mas enfim, o senhor sabe. E assim, eu não conheço você, mas eu rezo pra que a sua vida seja abençoada. Abençoada pelo nosso Deus, que é maravilhoso. Que independentemente da nossa fidelidade, independentemente se nós amamos ou não amamos. Ele nos ama, ele nos quer bem, ele é fiel a nós. Ele é fiel, ele morreu na cruz por mim, por você. Ele é fiel a nós. E nós somos fiel a ele? Não, não somos, porque nós somos humanos. Nós deveríamos ser mais fiel a ele. E nós somos fiel a ele.